Começou a live, live da copa Estamos no ar Clomir, que maravilha, aí galera pode começar a compartilhar Porque começou, começou, começou o que? A live do molejo, voltou a ser de raiz É toda segunda-feira, a partir das 20 horas A cerveja tá gelada, e aqui não tem nenhum caçom Vamos lá, Dedé! Escrevi seu nome na alheia O sangue que corre em mim, sai da sua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu tenho ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ê, mas peraí, o suporro atocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Qual for, qual for, qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das abombas Um bar de paixão Tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Fus esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Eu quero ouvir você cantar Mas eu tô indo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais feita e mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá A lua quando brilha falou que é amor Tô girado desse shot sem o teu calor A noite acordado sonho com você Ê, 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 ê O som ligado Eu fico perturbando Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero um colo de menina Pouco a pouco conquistar o teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero um colo de menina Pouco a pouco conquistar o teu coração No outro dia a gente se vê Vou mongar com o campo do meu sertão E canto o shot pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora dele de falar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Tá me esperando, vou me segurar Tá me esperando na janela, vai Não sei se vou me segurar Manda caru quando o fulo lá na seca É o sinal que a chuva chega no secão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já ganhou do coração Meia comprida não quer mais vinte tapar Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai é o Val doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Faz o doutor, nem examina Chama o pai de lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade, que o mal tem pra menina Não tem só um remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo tijuá Já vou ficar bateu, olha no atorno Vejo o travoso de um bucajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce mel, doce urussu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Lá, lê, 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 lê Nas terras onde passei Andando pelos setons E nos caminhos que lá deixei Chuva, sol, poeira e cafão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação Condom, 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 condom Que alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos setons E nos caminhos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a mim mesmo Mas nem mesmo não Pará, 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 pará E a saudade do coração Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o banhão E quem quiser aprender Por favor, só preste atenção Morena, chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dar mostraçar o banhão Ê, banhão, 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 banhão O cantinheiro se apagou O cantinheiro se apagou O samponeiro cuchilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O samponeiro cuchilou E a sanfona não parou E o forró continuou Ai, meu amor, não vai se embora Não vai se embora Não fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu preto chora Seu dedo chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu meto numa faca Não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Morena forroceira do cangote suado Vou ficar narguiado com você, meu bem Tô ver se que é bolado desse vai e vem Do coração da gente chega lá e deixa A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xen-en, xen-en, xen-en Com você, meu bem Xen-en, 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 xen-en Quem foi esse inteligente que inventou fogo Fez a morena levantar a porta Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forroceira é de quem fica disposto Refique de mão, tio Luz Vou fazer isso tudo pra dançar Vou fazer isso tudo pra dançar Convidei a cumpade, Sebastião Pra dançar e xaxar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava e xaxar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava e xaxar na Paraíba E gritava A, E, E, O, U, Epsilon E gritava A, E, E, O, U, Epsilon Já cansada, não dei da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei baixinha na pelufraço E gritei não faça cijeira O xaxar disquetou na brincadeira E Sebastião não deu mais pra casa E gritava A, E, E, O, U, Epsilon 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 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O samboneiro ria querendo agradar E achava que a sambona tinha qualquer inguisso Mas é que o samboneiro só tocava estar Onde eu sonhei que estava quem buscou Dançando um pagode rus, Gabu Alô seleção! Onde eu sonhei que estava quem buscou Dançando um pagode rus, Gabu Achecou, sacou Parecia até um creio, daqueles caiu não cai 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 Entra, coçaco, coça agora A dança do coçaco não fica coçaco só Entra, coçaco, coçaco, coça agora A dança do coçaco não fica coçaco só Ebo, ebo, eboi do Mangangá Ebo, eboi, eboi do Mangangá Quem não tem chocolateira não toma café nem chá Quem não tem chocolateira não toma café nem chá Não toma café nem chá Ebo, eboi, eboi do Ceará Ebo, eboi, eboi do Ceará Foi é seguro menino que eu agora vou dançar Foi é seguro menino que eu agora vou dançar Ah, que eu agora vou dançar Ah, que eu agora vou dançar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar O balão vai subindo, vai cair na garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João Acende a pogueira do meu coração Eu pedi num oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não São João disse que não E se ela com Santo Antônio E pedi num oração ao querido São João Que me desse o matrimônio Matrimônio, matrimônio E se ela com Santo Antônio Implorei ao São João Desce ao menos um cartão Que me levava a Santo Antônio São João ficou zangado São João solta cartão Com direito a batizado Implorei ao São João Desce ao menos um cartão E me levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio E se ela com Santo Antônio Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga pra tatuar Para o tempo duro do ambiente O tempo escuro da memória O tempo é quente O dragão é voragem Vamos embora sem repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente Que pra trás não dá mais Pararara Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Pararararara Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multidor, como o do céu vai subindo Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multidor, como o do céu vai subindo Foi numa noite igual a essa, que tu me deste o teu coração O céu estava sem festa, pois era noite de São João Havia balões no ar, short bailão no salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração Pararata Vamos ver Que ovoi também Quantos aqui ovinhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram vivendo, outros verão Voltou-nos caindo cedo no solo da minha mão Primeiro homem tem cabeças apontado e esforal A folha do nome toque o medo da solidão Veneno, mau companheiro, desatrado, cantando E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança é toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um Por um, por um, por um, por um Ah, ah, quando o vento sacode a cabeleira A trança é toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um Boitinho, vá Um, dois, vai é, verso Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais Oh, me perdi a boca no teu amor Oh, disputa, me lambosar, deixei calor E agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá com mais Olha, isso aqui tá muito bom Mas quem tá dentro não sai Esse é o Bloco Moleclético Você vem de mim Eu vou de você Você vem de mim Ah Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Alô, chega Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem de mim 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 Vou com quem manda em brasa Nem de longe imaginar Pra que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Já está virando vício Toda hora eu te querer Logo eu acostumado Aventura e curtição Você chega de santo E toma meu coração Ah, meu Deus Mas que doideira Essa nossa brincadeira Tá com cheiro de paixão Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem de mim, bora Jão Vem de mim Vem de mim Vem de mim Swingar Ovo queimando em brasa Nem de longe imaginar Pra que isso fosse acontecer Cada vez tá mais difícil Já está virando vício Toda hora eu te querer Logo eu acostumado Aventura e curtição Você chega de santo E toma meu coração Ah, meu Deus Mas que doideira Essa nossa brincadeira Tá com cheiro de paixão Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Palminha Vem de mim Vem de mim Vem de mim Olha a palminha você da live Vem de mim Vem de mim Colmezinho, toda vez que você dança o hip hop sobe O colmezinho dança E o hip hop sobe O colmezinho dança E o hip hop sobe O colmezinho dança E o hip hop sobe Não manda copar no colmezinho, vai Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem de mim 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 Era só um lance, molejão, vai Era só um lance Virou romance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance Que eu apaixonado por você E eu apaixonado por você Vem de mim 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 Era só um lance Era só um lance Vai atrás da Kombi Alô Paulinho do Depósito Paulinho Rastafari Papai te ama Vai A Selva Paulinho do Depósito Foi botar no ovo U shape Saiu o ovo G 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 Então vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi, carrega direito, não deixa que tambe Vai atrás da Kombi É, essa galera arrasa Foi botar o ovo P, saiu o ovo G Foi botar o ovo G E a galinha chorou, o galo cantou O Galo cantou e a galinha chorou E a galinha chorou O Galo cantou Rainha o carro cantou e a galinha chou O povo pediu o povo quer mais 30 óbvios por 10 reais Então? Vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi Que a grega do direito não deixa que tome Vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi Que a grega do direito não deixa que tome Vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Vai atrás da Kombi Trinta ovos, bordejais Vai lá, comizinho, bota essa galera pra dançar Foi botar o ovo B, saiu ovo G Foi botar o ovo B, saiu ovo G E a galinha chorou, o galo cantou O povo pediu, o povo quer mais O povo pediu, o povo quer mais O povo pediu, o povo quer mais Trinta ovos por dez reais, então Vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Vai atrás da Kombi, vai atrás da Kombi Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Vai atrás da Kombi Trinta ovos, bordejais Vai atrás da Kombi, carrego direito, não deixe que tombe Não tá adiantando, ainda não reconhecer E venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Só por você eu parei de beber Não faço peça lá no meu apê Já tô magrinho, vou ter a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não mando todo amarrotado A minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas se todos notaram E venho trabalhando, venho me esforçando A mulher que pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Amor, que tal a gente ficar direitinho Eu e você, você e eu Olho no olho, beijo na boca Vai dar mais uma chance? Ah, não vai não, hein? E ela, comade E me ajeitando e você nada, né? Então escuta esse negócio aqui, ó Essa rotina já tá estressante Aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Vive pedindo um trago, eu tô distante Vou confessar uma coisa pra você Só fui unir, parei de torrer A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Traz velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou Alegria valejar Eu vou Alegria valejar Ava com saudade Traz velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Oi, 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 oi Fazer o quê? Fiz tudo pra ficar direitinho Não deu a segunda chance Tô muito doido, Mala Acho que encontrei a minha amada Estou vivendo um conto de fantas Só Deus sabe o quanto eu tô feliz Ela é a mulher que eu sempre quis Como um anjo que caiu do céu Eu me sinto em um atimento Só tem um detalhe que me abala Eu não me entendo nada Aquela fala Mas é que ela é estrangeira Veio de Parim Mas já tem uma fraseleira Nome esse país É que eu consigo muito mal Falaram aí novinho E ela chega com esse tal De merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Eu nem digo aí novinho Ela já quer merci beaucoup Mêsse beaucoup Mêsse beaucoup Mêsse beaucoup Eu nem diga ela viu Ela já quer metros Mêsse beaucoup Mêsse beaucoup Mêsse beaucoup E eu nem diga ela viu Eu nem dê que esse baciche Mêsse beaucoup Mêsse beaucoup Ela era tão ará, amor Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amaguei, eu morro Ela me usou o tempo inteiro Com seus dentinhos sedutores Eu fiz serviço de pedreiro De bombeiro encanado Inocente, apaixonado Eu estava crente, crente E ia viver uma história de amor Que cilada, que ilusão Ela me mascou Ela abusou do meu coração O nome era o quê? Não era amor Não era amor Não era Não era amor Não era amor Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Nasci morrendo de cansaço Anitta e me sentindo nada Me trouxe um esqui bem gelado Me fez um lindo e sensual Aquele clima envolvente Acelerou meu coração Chegou um gigante de repente E dando um sujeito Que cilada, que ilusão E eu senti apaixonado Que eu estava crente, crente E ia viver uma história de amor Que cilada, que ilusão Ela me machucou Ela abusou do meu coração Não era amor Não era amor Cilada Não era amor Cilada, 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 cilada Cilada, cilada, cilada Cilada, cilada, cilada Em cima Cilada, 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 cilada E mamonensa, atenção, atenção Todo mundo no suba rock do Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu, solta a voz galera E vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Não tem a pressa E a pressa E vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Não tem a pressa Vamos aprender O samba rock do bolejão Você vai ver Alô galera, fecha atenção Vamos aprender O samba rock do bolejão Você vai ver Alô galera, fecha atenção Fecha atenção Pegue a gatinha Se liga nesse passo Dê uma botadinha E jogue para o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Dedé Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Bata na palma da mão Bata na palma da mão Vibre com o bolejão Bata na palma da mão E cante com o bolejão Colé, 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 colé Buna, tua Bua, tua Buna, boa Colé, 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 colé Meu pai tá aqui Dá um close no meu pai pra galera Vem o birão aí Buna, boa Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu, chubidabidu Bambi, bambi, bambi O pai da criança tá aí Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu Obrigado papai, me dava aí Chubidabidu, chubidabidu Na batucada Chubidabidu, chubidabidu Chubidabidu, chubidabidu Um, dois, dez, um, já O bolejo veio pra batucar O bolejo veio pra batucar Batucada timbra O bolejo é Batucada timbra O bolejo é Batucada timbra E essa camisa que a gente tá usando É da Liga Retro Da Liga Retro, Andrezinho Liga Retro Vamos, gente Sabe por quê? Babatucá 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 Lá, lá, iá, lá Batucá Babatucá Babatucá Lá, lá, iá, lá Uh! Tem gente que não dá valor à vida Tem gente que ainda não se liga Tem gente que não dá valor pra coisa nenhuma Coisa nenhuma Alguma coisa nenhuma Tem gente que só fala mal dos outros E acha que ainda é pouco Tem gente que só tá roendo osso Moendo osso Se liga nesse samba que eu vou dizer Pra humildade e nascimento Meu bolejão vai te levar Pra batucar, pra batucar, pra batucar Tem gente que não dá valor à vida Tem gente que ainda não se liga Tem gente que não dá valor pra coisa nenhuma Coisa nenhuma, coisa nenhuma Tem gente que só fala mal dos outros E acha que ainda é pouco Tem gente que só tá roendo osso Moendo osso Se liga nesse samba que eu vou dizer Na humildade e ferreira Que o bolejão vai te levar Pra batucar, pra batucar, pra batucar Pra batucar, pra batucar, pra batucar O meu cavalo vai te levar E o meu banjo vai enjequear Olha o paneiro, olha o paneiro Olha o paneiro, olha o paneiro Salvo o bolejão pra batucar Pra batucar, pra batucar, pra batucar Pra batucar, pra batucar, pra batucar É por aí que eu vou Maravilha, você está assistindo, tá assistindo, tá assistindo o quê? A live do molejo Voltou a ser de raiz A tua casa Voltou a segunda-feira A partir das 20 horas A cerveja tá gelada Aqui não tem nenhum caçom Alô, Jonathan do Cavaquê Alô, Jonathan Alô, nosso padrinho Neguinho da Peja Flor Salva o bateria, uma salva de palmas Uma salva de palmas, gente Aê Aê Ivanzinho perca o sol também Alô, Ivanzinho sorriso É na moral, aê É mais ou menos assim Cinquentona, bonitona Maravilha de mulher Corpo e rosto bonito Ela é vovó filé A homarada fica louca Quando ela passa todo dia No seu colante provocante Pra malhar na academia Sinceramente, não estou botando pilha A cinquentona é mais bonita Que a neta e a filha Tem novinhas Invejando o seu perfil A cinquentona realmente é nota mil Cinquentona, bonitona Maravilha de mulher Corpo e rosto bonito Ela é vovó filé A homarada fica louca Quando ela passa todo dia No seu colante provocante Pra malhar na academia Sinceramente, não estou botando pilha A cinquentona é mais bonita Que a neta e a filha Tem novinhas Invejando o seu perfil Invejando o seu perfil A cinquentona realmente é nota mil Tem novinhas Invejando o seu perfil A cinquentona realmente é nota mil Barabaraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapar Melhor que a filha. Dá uma moral, dá uma moral pras corotas. Meu padre, é contigo mesmo, é o senhor que manda. Faz um dom maior, se for homem. Vem melhor que você, é estar bem comigo. Ô, bateria. É ter muitos amigos, é cantar e é sorrir. É viver a vida, é por si, cada minuto e segundo. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. Vem melhor que você, é estar bem comigo. É ter muitos amigos, é cantar e é sorrir. É viver a vida, é por si, cada minuto e segundo. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. Hoje, apesar de saber que você não me ama. E de me certificar que o meu eu reclama. A sua presença que vai me matar de saudade. Desejo a você, é necessidade. O ressentimento para mim. Não confida como eu proceder. Prefiro bater a geração que vai ter um fim. É ter muitos amigos, é ser melhor e não morrer. É cantar e é sorrir. É viver a vida, é por si, cada minuto e segundo. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. Hoje, apesar de saber que você não me ama. Fala, doutor, doutor, doutor. E de me certificar que o meu eu reclama. A sua presença que vai me matar de saudade. Desejo a você, é necessidade. O ressentimento para mim. Não confida como eu proceder. Prefiro bater a geração que vai ter um fim. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. É viver a vida, é por si, cada minuto e segundo. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. Vem melhor que você, é estar bem comigo. Vem ter muitos amigos, é cantar e é sorrir. É viver a vida, é por si, cada minuto e segundo. Vem melhor que você, é ser melhor e não morrer. Eu sou de fazer pouca música com parceiro. Mas eu já tive uma felicidade enorme de fazer com meu cumpadre, Almir Gui Neto. Lá no cacique de ramo, embaixo do pé de Samarineira. Eu dava no teu busquinha nessa época. Você era pequenininho. Fala aí, gamação. Ê, gamação danada. É triste ter você. Fazendo morada, dentro do meu peito. Gamação, palavra que soa indelicada, mas é a única frase de goza. Gê, gamação danada. Eu sou de cumpadre,ourt que soa indelicada. Amar da maneira que amor não é mais amar. Chorar por você como choro não é mais chorar. É derramar! É derramar! É derramar! O ar, sinal de lágrimas. É me sentir o mais infeliz em normal. Você é minha adjetora, por lhe querer com loucura Conheço os loucimentos e nada mais, nada mais Você é minha adjetora, por lhe querer com loucura Conheço os loucimentos e nada mais Da maçã, da maçã, da maçã, da maçã É triste ter você, fazendo morada Dentro do meu peito, deixando o imperfeito Meu primeiro maçã, da maçã, da maçã É triste ter você, fazendo morada Dentro do meu peito, deixando o imperfeito Meu primeiro maçã, deixando o imperfeito Meu primeiro maçã, deixando o imperfeito Meu primeiro maçã Faz um remando Essa é quando eu era apaixonado pela uma pretinha lá da Portela Só que eu era da aeronáutica Aí pulei, pulei o muro Pra dançar um baile devanei Chegou lá Tem um flagrante na pretinha Pendurada no peixe de outro crioulo Aí cheio de dor do cotovelo Fiz esse pagode aqui Só que o malandro Só que o malandro chorava Olha aí o malandro, malandro, vira otário quando ama Esperdeia e reclama quando perde um grande amor Chora quando ela vai embora, fica triste e se afavora E de mal com seu interior Por mais que ele tenha namorada Sempre existe uma mágica saia Que vai fundo do seu coração E ele não consegue dominar Essa paixão que ela Faz com ele o que vem quer O que vem quer não resiste Mas a pele é pra mulher Cuida você que não resiste Mas a pele é pra mulher Olha aí o malandro Malandro, pilotário quando ama Esberneia e reclama Quando pega um grande amor Chora quando ela vai embora Fica triste e se apavora E desmar com seu interior Por mais que ele tenha namorada Sempre existe uma mágica saia Que vai fundo do seu coração E ele não consegue dominar Essa paixão que ela Faz com ele o que vem quer O que vem quer não resiste Malandragem pra mulher E pra você não resiste Malandragem pra mulher Essa música eu fiz lá em Manaus Eu e meu cumpade Murilo Raial Murilo Raial, tá ligado aí E quando eu cantei essa música Mostrei pra minha mulher Digo, eu escuto o pagode que você nasceu agora Ela falou assim Esse pagode você acabou de fazer Eu digo, pode ver Acabei de fazer Quando você chegar no Rio, eu quero divórcio Só porque eu falei que eu era feio com sorte Eu tava lá em Manaus É, tu viu É mais ou menos assim Feio com sorte É malante duas vezes E por isso muitas vezes Agradeço ao criador Por ser um feio Que dá sorte com mulheres Banquete para mil talheres Expert no amor Eu sou um feio Cheio de virilidade A mulherada com saudade Sempre corre atrás de mim Por isso estou sempre numa boa E até sorrindo à toa E até sorrindo à toa Mesmo sendo feio assim Feio com sorte Feio com sorte É bonito duas vezes E por isso muitas vezes Agradeço ao criadores Agradeço ao criador Agradeço ao criador Por ser um feio Que dá sorte com mulheres Banquete para mil talheres Banquete para mil talheres E por isso muitas vezes Banquete para mil talheres Banquete para mil talheres Banquete para mil talheres Banquete para mil talheres Começou comigo, hein? Isso é o cria lá do barraco Maestro é de ANCO CESAR Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra anjo Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para o sol olhar É inspiração demais, é voz da leirão Mas meus velhos anjos não queriam me enganar Ela negra, negra e tudo, o que fazia? Senhora, menina Menina, senhora, me descontrolou Aos poucos e olhando o visual nessa recheira Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Hoje eu vi um lindo anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra anjo Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse jeito o masculino não vive a me cobrir Se eu fosse o primeiro Se quando eu nem terceiros Ocuparia o meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra anjo Negra anjo Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é vontade Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Lendo a degra de grito de que vai ser Senhora, menina, menina, senhora que descontrolou A luz por seu liso visual que está crescendo Sua voz que o próprio canto é cantor Ajuda a gente! Porque eu vi o lindo negro anjo Grande o negro, negro anjo Negra a gente lá É que eu vi o lindo negro anjo O anjo negro, lindo anjo Negra a gente lá O outro eu vi o lindo negro anjo O anjo negro, lindo anjo Negra a gente lá É que eu vi o lindo negro anjo O anjo negro, lindo anjo Negra a gente lá Pois é, meu papai Essa é a caçula Pra quem gosta cativa é cheiro O amargo é mais doce que o mel Pra quem gosta papel é dinheiro Pra quem gosta inferno é o céu Pra quem gosta fome é comida Pra quem gosta amar é sofrer É assim meu viver nessa vida Só por gostar de você Meu amor é assim Meu amor é assim O que posso fazer Se é bom ou ruim Difícil é entender Eu só sei que te amo Do jeito que for Afinal quem sou eu Pra entender o amor Meu amor é assim Meu amor é assim O que posso fazer Se é bom ou ruim Difícil é entender Eu só sei que te amo Do jeito que for Afinal quem sou eu Pra entender o amor Pra quem gosta cativa é cheiro O amargo é mais doce que o mel Pra quem gosta papel é dinheiro Pra quem gosta inferno é o céu Pra quem gosta fome é poder Pra quem gosta amarece ou creio É assim meu viver nessa vida Só por gostar de você Eu amareço Meu amor é assim Meu amor é assim O que posso fazer Se é bom ou ruim Difícil é entender Eu só sei que te amo Do jeito que for Afinal quem sou eu Pra entender o amor Meu amor é assim Meu amor é assim O que posso fazer Se é bom ou ruim Alô Timati! Difícil é entender Eu só sei que te amo Do jeito que for Afinal quem sou eu Pra entender o amor Afinal quem sou eu Pra entender o amor É mais ou menos assim Pode ir? Bora Pode ir Beleza 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 Copa do mundo aí Gente Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim, eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim, eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Quero ver o time jogando no campo e na escola Tô batendo o anel, a seguragem na cola Tô brasileiro feliz, explode o meu coração Quero memoriar a corrupção É tão bonita a galera que tá no gol A criança deslutando e sendo feliz E vendo o povo no país É tão bonita a galera que tá no gol A criança deslutando e sendo feliz E vendo o povo com saúde no país Ver canarinho não é brincadeira É moção na ponta da chuteira A adrenalina no coração E o grito da garganta é campeão A adrenalina no coração E o grito da garganta é campeão Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Quero ver o time jogando no campo e na escola Tô batendo o anel, a seguragem na bola Tô brasileiro feliz, no canto do meu coração Quero ver o olhada na corrupção É tão bonita a galera que tá no gol E a criança deslutando e sendo feliz E vendo o povo com saúde no país É tão bonita a galera que tá no gol A criança deslutando e sendo feliz E vendo o povo com saúde no país Ver canarinho não é brincadeira É derrotando a porta da tuteira A adrenalina no coração E o grito da garganta é campeão E o grito da garganta é campeão Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Eu quero essa copa sim Mas isso não basta pra mim Sou eu, espelho da grandária criatura O bosto, galente de amor e de derrubura O alvo, na vida do desprezo e da segregação Do pai que revelou a criação Depende da intolerância dessa gente Detalhe do meu próprio criador Julgado pela força da ambição Sigo para entrar na minha cruz A procura de uma luz, a salvação Estrela mal do Senhor, pois não entendo o seu tempo Eu ofereço o seu amor e me alimento de adentro Me chama de tanto de pão e me abandona as aldeas Na conta dação de pão, por um casal de pão Estrela mal do Senhor, pois não entendo o seu tempo Eu ofereço o seu amor e me alimento de adentro Me chama de tanto de pão e me abandona as aldeas Toca um pedaço de pão, por um pedaço de pão Da nação de pão e me abandona as aldeas Eu ofereço o seu amor e me abandona as aldeas E ação de pão, pois não entendo o seu tempo Neguinho, tá subindo vários pedireiros pra tu cantar Manoa, Manaus, mas a galera que tá pedindo ali, não sou eu não Será que eu lembro? Manoa, Manaus, 1999 Ele é amado, Amador é terra certa, o que é terra certa, o que é terra certa, a liberta o povo, eu queria o meu alma, eu queria a paz Oh, meu coração, no coração da mala, a redeira, a redeira, a natureza, a pequena, a gerada, o rei do que é terra, a bandeira Manoa, Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o meu mar Neste paraíso, é onde a árabe seduzou seu cantar Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o meu mar Neste paraíso, é onde a árabe seduzou seu cantar Oh,xa, vingue minha e magia, bruto da energia, do meu cará Por que, a paz e a terra que o trovão reformou, a gente é algo, alô, gente de normal, né, alé, alô, 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 eu pra dar um café na rua, a cinco amparis tropicar, água, água, e lá, Barbiana, a água, a água, a água já seque. A população, da população, a homenagem hoje é A todo povo da floresta, um canto de pé Se Deus me deu, vou deservar, que Deus me dá, que Deus me dá A Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a cor Se Deus me deu, vou deservar, que Deus me dá, que Deus me dá A Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a omissão A omissão cruzou o mar, trazida pelo invasor A espalha vem e chorar, filha de peleado Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a omissão E o aluno, no coração da barra, a quegeira Beleza pra trás, e quebra de leis, o anjo de tuplega a bandeira Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a omissão Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a omissão E o que é o mar, vem e chorar, que Deus me dá, que Deus me dá em mim Amazônia é Brasil, é longe o guiador, a morte foi livre a omissão A terra do amor, sem medo de olhar A naeva das madeiras A naeva das madeiras Viva Paris Tropicana Água, viva água de alma A alma da dança Na população, capuz o e A naeva das madeiras A todo o povo da praia Um canto de fé Se Deus me deu, vou ter medo Meus filhos do amor, sem orgulhar A Amazônia é Brasil, é luz do criador Amor de fogo e um beijo a flor Se Deus me deu, vou ter medo Meus filhos do amor, sem orgulhar A Amazônia é Brasil, é luz do criador Amor de fogo e um beijo a flor Amor de fogo e um beijo a flor Amor de fogo e um beijo a flor Arachá, arachá Opa, opa Parabéns dos picareiros Onde do alto se aves com o sol Arachá, arachá Arachá Opa, opa Parabéns dos picareiros Onde do alto se aves com o sol Onde do alto se aves com a força Marcões dos picareiros Onde do alto se aves com o sol Onde vem, 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 vem Forma pra lá, sua veragem O sangue do lhe ator distante A ser o tempo Eu não vou ver o coração O corpo de vibração Uma nova fundação Onde já convidou Hoje a fundação É pesado Já vacadeiro de composta Para a beleza Juntos, mas ele é boa, sua ideia Que ser o tempo A escala virou pena É, vai ser o tempo Eu não vou ver o coração É pesado Já vacadeiro de composta Para a beleza Juntos, mas ele é boa, sua ideia Que ser o tempo A escala virou pena É, vai ser o tempo Deixe o tempo Esse tempero Onde vem, vai viajar Quero beber Mesmo as águas Para o mundo Na vida E hoje É dar um grande Eu vou poder Eu vou poder Eu sou a real A preta Para a beleza A preta A preta A preta A preta É o pessoal Esse cara Não vai dançar O barulho é caro E milagre é raça O barulho é caro Araça O barulho é caro 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 Ele foi a física Também campeão Quem sabe diz Falou, Chocinho, a minha graça Oh, oh, oh Da mundo é brilhador Escolha a vida com seu ex Oh, oh, oh Da mundo é brilhador Escolha a vida com seu ex Falou, Chocinho, a minha graça Oh, 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 oh Foi o arco do prato da alegria Em Vicente de africana Na chagada Bahia E a balaíra que saia a dor Cantando assim a tradição Ouro 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 Sem ouro infinito Cordeira de ombanda lá Faça a criação do mundo Ele partir Estrela no bairro E no caminho a meu crescer se perder Ouro 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 A gente na serra A serra A serra E no Ouro 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 É Ouro 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 Dá um duelo de amor, e tudo ali já sou vencedor Esse também foi o que eu fiz Esse também foi o que eu fiz Campeão também, me descou de novo Eu só não fiquei rico, meu papai disse ali Quanto amor As verdades velhas e aú E cantando em seu Oh, 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 e aú Quanto amor, quanto amor As verdades velhas e aú E cantando em seu E uso de uma grande A quantificação Da gente tem a ser ventina a luz É ventina de Jesus Ela é o seu canto aferir A quantificação Que lutou em toda a vida E o erro que há E a cultura é desenvoltura E o seu canto aferir E o seu canto aferir E o seu canto aferir a ceba E o seu canto aferir Virar e virar A cinderela negra Que o brilho indicatou No carnaval com o seu ex Oh, virar Virar e virar A cinderela negra Que o brilho indicatou No carnaval com o seu ex Música Grande hotel Em galento da rolé E o mundo inteiro grito gol Gol do grande rei E o mundo inteiro grito gol Gol do grande rei Oi, e aoô, e aoô, o anabou, o ano passou, as betras veio esse amor, o anabou, o anabou, O amor de Deus A espécie de amor E o mundo é grande A motivação Da espécie de amor A espécie de amor A mentira de Jesus Eleva o seu cara feliz A cana de um lugar Que lutou em boa raiz Do negro que a fia cultura É desigualdura Desde o meu país Eu amo, eu amo O teu amor de canta Que nasceu, vai E o final E lá, e lá A cintelera negra Que o piso me cantou No carnaval O seu ex E lá, e lá A cintelera negra Que o piso me cantou No carnaval O seu ex A cintelera negra É desigualdura negra E o mundo inteiro Que jogou Volta o grande E o mundo inteiro Que jogou Volta o grande Música Alô bateria Olha minha flor aí gente Jonathan do Cavaco Jonathan do Cavaco e Vão Sorriso do Padre Música Beija a flor minha escola Minha vida meu amor Beija a flor Beija a flor minha escola Minha viagem Ela é ela Maravilhosa e superada Que passou de um pouco de terra E na varanda Que esse meu país É ela A deusa de afazera Santo meu casamento É ela Um beijo que mande pra sempre na pista É o sorriso da leve do seu picha Ao ebulando o sol de luta amor Beija a flor minha escola Minha vida meu amor Beija a flor minha escola Minha vida meu amor Minha vida meu amor É ela Maravilhosa e superada Que passou de um pouco de terra E na varanda Que esse meu país É ela A deusa da alfaça é ela A deusa de alfaça é ela A deusa do meu casamento É ela O festival de praça é que na pista É o sorriso da leve do seu picha Ao ebulando o sol de um sabor Beija por mim só Minha vida é meu amor Beija por mim só Minha vida é meu amor Domingo, 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 domingo Domingo, domingo Domingo, domingo Domingo, domingo Nova versão, nova versão Sorrindo, vou na paz sem confusão Torcer pro time do meu coração Vou levar minha família inteira, não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Filmo de cadeira numerada Que está na equivocada pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra perder E o nome dele só você que vou dizer Sorrindo, vou na paz sem confusão Torcer pro time do meu coração Vou levar minha família inteira, não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Filmo de cadeira numerada Que está na equivocada pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra perder E o nome dele só você que vou dizer Segue o líder Valeu galera E nesse clima a gente vai encerrar no que? A live do bolejo Agora é na minha casa Tua casa É toda segunda vira A partir das 20 horas A cerveja tá gelada Aqui não tem nenhum coração Tchau Tchau